A gente tem o vídeo ou não, ô, Produce? Vamos ver o vídeo, depois é só pra gente fechar. Eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de vergonha ali, ó, vai. Acima do peso, beleza. Mas gordo? Acho que não. Chupa a hater. Complica. E aí, gente? Como é que estão? Como é que pode, né, gente? O cara é o Neymar, mulher. Tipo assim, entendeu? Alguns detalhes do vídeo. Um sotaque que não é dele. Me pega. Gordo. Ele não tem esse sotaque. Gordo. Não faz muito sentido. A risadinha extremamente forçada. Se o Neymar irritasse por causa do sotaque, a gente tava tão bem, cara. Não, mas é que a gente tem que analisar, porque isso aí é brincadeira. E aí, ô, Victor, quando a gente fala que o Neymar é muito mal assessorado, a família fica brava, o pai do Neymar me enche o saco. Eu tava fazendo o quê, cara? Cara, desculpa. É bizarro isso aí. O Neymar é muito, mas muito, mas muito mal assessorado. Mas o Ricardo não é o mais assessorado, cara. Cara, não vai fazer, Neymar. Tu não vai fazer um vídeo esse. Ah, é, Neymar, você não tem o seu assento do Instagram. Impossível, pô. Não, mas... Ele tem que fazer o meu poder, você não pode. Ele pega o celular. Ha, 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 feliz, feliz. Tipo a haters. Ha, ha, ha. Estou mago. Ele faz isso, pô. Pode. Que isso, cara? O cara é doido, pô. Gente, ele tem 30 e... Quantos anos ele tem? 31. 30 e alguma coisa. Tipo assim, na moral, se é o Simões, se é alguém aqui na empresa, eu falo assim, pô, Simões, tá feio pra caralho, hein? Tá esquisito. Se ele, que é um cara, que é um jornalista, né? Que sou esquisito. Não, não. Se você faz um vídeo desse, você fala, pô, irmão, você tem 30 anos de idade, cara. Você tem 30 anos de idade, que isso, mano? Agora, o cara é o maior jogador dos últimos 10 anos do Brasil, mano, que isso? Sabe o que é isso? Porque não sabe engolir sapo. Não sabe tomar uma pancada e ficar quieto. Porque é uma criança. É novo, não. Pra não falar que é um moleque, muitas vezes. Ainda só pra tomar um esculacho, eu ainda tomo uma pavora do Cristiano Ronaldo, que meteu a foto sem camisa, parecendo uma máquina. Eu amava esse cara, mano. Eu também. Eu fico triste. Cara, eu não fico bolado. Eu fico sem cara por quê, mano? E sabe qual que é o ponto? O que ainda mais me deixa... Eu ainda acredito lá no fundo que ele vai jogar a última Copa e vai ganhar. Só tem uma salvação pra isso. Eu ainda... Sabe assim... Eu também. Eu fico com o Ney. Sabe o que eu lembrei? Ney. Eu te amo. Teve uma vez? Teve uma Princesa Isabel 7x7, irmão. Mas pera aí. Teve uma vez, uma dessa... É, mas é. Teve uma vez que o Rolaldinho tava no Barcelona, na reta final, que ele tava meio sendo criticado já, que falava que ele tava gordo. Aí ele saiu do campo, tirou a camisa, baixou o short e fez assim, ó. E foi embora. E acabou. E acabou. Acabou a conversa. Moleque, como é que pode, cara? Não, você é tipo do vídeo extremamente desnecessário. Cara, eu sinceramente, chupa haters. Eu não acredito mais não, cara. Não? Então, mas eu... Eu não acredito, mas eu tô me enganando. É, isso aí. Eu tô nessa aí. Eu tô nessa aí. Eu só acredito em voltar pra Princesa Isabel 7x7. Eu comecei a torcer para o Barcelona torcer, né? Acompanhar o Barcelona por conta do Neymar. Mas assim, em nenhum momento ele nos dá elementos pra você acreditar nele. Isso que é o ponto, velho. Eu não sou capaz de duvidar de um cara que pra mim é gênio do futebol. Ele é gênio. É gênio do futebol. Então eu não vou duvidar. Porque se ele quiser pra caralho, muito. Meu Deus, pô, vou nessa Copa. Mas ele já quis, velho. Ele tem chance. Mas ele já quis. Não, tudo bem. Desculpa. Isso não me ilude. Ele já quis. Nessa última, ele se preparou pra cacete pra Copa. Eu acho que vai se preparar. Eu acho que vai se preparar não é pegar três meses antes da Copa e dar um gajo. Não é isso? Três meses antes. Não é isso? Não é que sejam seis meses. Não é isso. É agora, cara. Ele tem 32 anos. Ele falou, cara, a Copa daqui a três anos, dois anos. Os frutos que ele vai colher tem que ser plantados dois anos pra trás. Se começar agora, eu tenho dois anos pra estar com 34, pronto pra jogar. Eu falo, eu falo, vou pra esse Isabel 77 por causa do Santos. Mas eu acho que pra carreira do Neymar, pra ele chegar numa Copa do Mundo com a moral lá em cima, voando, ele precisa voltar. Eu também acho que é melhor. Precisa voltar. Pô, que volte pro Palmeiras, que é o time do coração dele, pro Flamengo. O ideal era voltar onde ele começou, ano que vem, na Serie A. Eu acho que não é voltar, cara. Ele precisa mudar o estilo de vida dele. Pedro, se ele volta pra cá, ele vai ganhar muita moral. Ele vai ser, a gente vai voltar jogando. Mas o Ricardo... Vai estar jogando o jogo do Palmeiras. Eu também, de verdade, de verdade, fico mesmo.